Galera, de todos os lugares que eu visitei aqui em Londres nesse final de semana Um é o mais especial e é onde eu estou agora Aqui em Stockwell Onde eu me deparo com esta imagem A imagem de Jean Charles de Menezes Um brasileiro imigrante, trabalhador Que deixou seu país pra vir em busca de algo melhor, de uma vida melhor aqui na Inglaterra E que foi brutalmente assassinado pela polícia inglesa Justiça e em memória de Jean Charles de Menezes Um brasileiro imigrante assassinado em Londres